Massocorro! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui quem vos fala é o vosso Goi Mapa Kira Muto A partir de Moçambique Mais um vlog, mais um dia, mais um vlog hoje Estamos com um vlog super top Numa festa junina pessoal Ao não ver A gente é um pessoal aqui Todo reunido Ah tá bom, tenho que sair um pouco para poder fazer a introdução desse vlog É o seguinte A festa junina aqui no Centro Cultural Brasil-Moçambique Apesar da imagem não ser muito boa Vão poder ver Vou aproveitar a luz aqui para melhorar a minha imagem O Centro Cultural Brasil-Moçambique A festa junina O pessoal está aqui Vou poder ver quem vai participar no vlog Quem não vai participar Tem muito perto do Moçambique assim como Do Brasil Provei um bolo muito bom aqui De brigadeiro Tem Haverá também um show da banda Mistura Fina E não se vocês ficarem super ligadinhos ao canal Não vão poder ver Isso tudo que dá valor mais alguma coisa Amiga, tudo bem? Olha o meu canal do Youtube Como eu disse Não é poder ver Tem gente muito linda aqui De vários países Não é poder ver Vamos ver a banda Vai atuar daqui a pouco É isso Para estar aqui Tem gente muito mais Com licuado Eu não sei Com licuado Não estou a ver Mas vem aqui Nós não estamos Agora, elas não estão Assim Para ficar Música Olha aí, meninas. Pode ir rolando o rio para vocês. Veja, vai lá. E vamos fazer o túnel. Olha o túnel. O que é o Sérgio? Oi. Oi. Não sei o que é o Sérgio. Alhamdulillah. Não nervosha Não nervosha Tem que mandar para o Tony Isso vai dar uma Mercadoria boa Pensar em outra coisa Que legal Gustavo Cadê o Gustavo O Gustavo está sumindo Não falei de um hotel Dois Presente O Gustavo está no dia O que é isso? Verinha! Verinha! Ah! Ah! Aia! Aia! Amiguinho! Tudo bem? Está tudo bem? Obrigado! 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 Olá! Olá, está tudo bem? Estão no meu canal do YouTube. Mano, olá aqui. O teu nome, amigo? Shake. Hã? Shake, shake. Gira? Shake, shake. Ah, tá. Aqui, ó. Teu nome, amigui. Olá. Ah, és muito tímida. Não, não. Uma pequira. Só escrever uma pequira com capa no YouTube, aparece, né, cara? Uma pequira. O nome completo é uma pequira multi-app caçano. Mas só escrever uma pequira já aparece, né? Ah, tem esse canal. Também tem um canal da banda que vai atuar daqui a pouco. Eu sou membro daquela banda que está aí, assim. Yeah. Valeu. 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, fui!